Quinta-feira é dia do Jornal Impresso, a banqueta de notícias e para essa semana preparamos uma lição especial linda, totalmente dedicada para nós mulheres. Convidamos várias mulheres que indicaram outras mulheres que são referências e motivo de inspiração para elas. Tem professora, cozinheira, idosa, empresária, aposentada, militante e tantas outras histórias de mulheres fantásticas e empoderadas. Além disso, a ativista Dudo Atero, representando o governo João Marcelo, fala sobre as propostas que o município tem para as políticas públicas voltadas às mulheres. Você vai conhecer também o grupo Conexão Materna, que é uma rede de apoio a mães e incentivo maternar mais leve. Veja também a história da Fê Barber, que é destaque em Nova Lima como designer de corte de cabelo. Por fim, no quadro A Banqueta na Balada, fizemos uma homenagem às mulheres guerreiras da empresa Israel, que cuidam da limpeza da nossa cidade. Por isso, não deixem de ler o jornal A Banqueta de Notícias, que já está nas ruas de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. Música 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 Música